Alguém roubou três das minhas tortas! Foi você que roubou? Não, Majestade. Foi você? Não, Majestade. Roubou as tortas? Não, Majestade. Você roubou as minhas tortas? Não, Majestade. Suco de amor alesca. Eu estava com medo, eu não fiz com medo! Vá ver a cabeça! Alfa, equipe brava comigo! Oi, bófis! Arlequina, e aí, tudo bem? Como é que é? Eu te ver matar todo mundo e fugir? Foi mal? São as vozes. Estou brincando. Eu, hein? Não foi o que elas disseram. Ela tem boca suja. Escuta só, me azucrinou. Vou encher o meu saco. Adivinha? Morre. Sou conhecida por ser bem irritante, eu já vou logo avisando. Cala a boca, menina! O que? Toda vez que eu coloco isso, alguém morre. E daí? Eu gosto de colocar. Adoro. Alguma coisa me diz que muita gente vai morrer. Eu sei que sua inteligência nunca foi nem ser generosa, mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes. Que quando um rei sai, outro entra. E a razão para ficarem contentes. Por sua presença terão recompensa. Quando eu ocupar o meu trono. Injustiças farei com que fiquem cientes. Te peporem! Minha voz? É o que eu disse, queridinha. Não vai mais falar, cantar, fim. Mas sem minha voz, como posso... Terá sua aparência, seu belo rosto. E não subestime a importância da linguagem do corpo. O homem abomina tagarelas, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não, não vai querer jogar conversa fora. Que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. É hora de resolver o negócio entre nós. Eu sou muito ocupado e não tenho o dia inteiro. O meu preço é a sua voz. Você que é tão infeliz, não vai...